Para confeccionar nossa joaninha, foram necessárias as linhas da amigurumi da Círculo nas cores preta, vermelha, manta acrílica para colocar aqui no corpinho dela e também a agulha de tapeceiro para arrematar as linhas e agulha para crochê de 2,5 mm. Vamos ao trabalho? Vamos começar com o Círculo Mágico. Dentro do círculo, vamos colocar seis pontos baixos. Vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer dois pontos baixos. Essa carreira será dois pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. Essa carreira será dois pontos baixos e depois um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Essa carreira será ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizei a minha segunda carreira de ponto sobre ponto. Vou subir uma correntinha e vou pegar as laçadinhas de dentro do meu ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, pegando só a laçadinha de dentro, mais um ponto baixo. No próximo, só a laçadinha de dentro. Normalmente, a gente pega as duas assim. Mas agora, eu vou pegar só a de dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo dessa forma, pegando só a laçadinha de dentro, em toda a circunferência aqui do nosso trabalho. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Agora, eu vou pegar a laçadinha de fora, vou no próximo ponto baixo, também pego a laçadinha de fora, busco minha linha e passo por dentro das duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Vou lá no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Pego a laçadinha, vou no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faço um ponto baixo. Então, essa carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei com um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou cortar o fio e vou passar aqui por dentro da laçadinha, pra não desmanchar, e vou colocar a manta acrílica. Coloquei a manta acrílica, coloquei o fio na agulha, agora eu vou pegar as laçadinhas de fora do ponto baixo, pra fechar esse círculo. Esse círculo que a gente vai fechar, ele vai ficar assim pra baixo, pra essa parte de cima do círculo mágico, ficar pra cima. Que aí, ele vai parar certinho, não vai ficar uma bolinha pendendo pros lados. Quero que ela pare assim, bem certinho, assim. Pra fazer a asa da joaninha, eu vou pegar a linha vermelha e vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Mais uma só pra virar. Venho aqui e faço um ponto baixo. Na segunda correntinha, um ponto baixo. E mais um ponto baixo, na primeira correntinha. Então, ficamos com dois pontos baixos. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, e faço mais um ponto baixo. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, também vou fazer dois pontos baixos. No próximo, vou fazer dois pontos baixos. Vou subir uma correntinha, e vou repetir o número de pontos. Mas, sem aumento, será um ponto baixo pra cada ponto de base. Vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Cheguei aqui no último, e vou continuar fazendo pontos baixos na lateral. Olha, fiz um ponto baixo, vou aqui na próxima carreirinha, faço mais um ponto baixo. Vou aqui na próxima carreira, mais um ponto baixo. Aqui no ponto, na carreirinha de dois pontos baixos, mais um ponto baixo. E na primeira carreira, o último ponto baixo. Aqui, eu posso cortar meu fio. Já deixo uma quantidadezinha maior pra costurar. E aí, depois eu vou costurar aqui, ó. O corpinho da nossa joaninha. Vou fazer uns detalhezinhos, já volto pra mostrar como eu faço esses detalhes. Com a linha preta na agulha, você vai passar aqui na asinha da joaninha. Deixa um pedaço de linha aqui pra baixo, pra depois arrematar, fazer um nozinho pra não soltar. Passei a linha, venho aqui só numa alcinha de um ponto. Deixa eu ver se foca. Só na alcinha de um ponto, e passa a linha. Esse detalhe, se tiver a agulha de ponta, fica mais fácil pra você fazer. Aí, eu venho aqui, ó. E passo mais uma vez por cima da linha preta. Mas, bem rente, bem pertinho mesmo do ponto, pra ficar parecendo uma bolinha. Fica parecendo uma bolinha. Aí, você vem pro lado, puxa a linha preta. Não tem problema ficar essas no avesso. É melhor do que você ficar fazendo nó toda hora. Vai no próximo ponto, pega só uma alcinha. Só uma alcinha e passa a linha. Você vem aqui de cá, passa a linha novamente. Só pra ficar dando a impressão de uma bolinha mesmo. E faz várias vezes na asinha. Depois, arremata o fio e vai tá pronta a asinha. Já costurei essa asinha. Eu costurei a lateral dela todinha, até aqui, chegar aqui. Essa próxima, a gente vai costurar deixando um espacinho aqui, entre uma e outra. Certo? Se você quiser deixar a pontinha da asa aberta, pra dar a impressão que a joaninha tá voando, pode deixar. Eu até fiz uma assim, ó. Deixei a asinha aberta. Se você quiser deixar, opção sua. Mas essa aqui, eu vou fazer ela toda fechadinha. Vou costurar ela todinha, pra ela ficar redondinha. E deixando esse vãozinho aqui das costas dela. E assim que eu fizer a cabecinha, a gente vai costurar a cabecinha aqui. Tá bom? Pra fazer a cabeça da joaninha, vamos fazer um círculo mágico. E vamos colocar seis pontos baixos dentro do círculo. Você vai fazer quatro carreiras de seis pontos baixos. Contando com a primeira que você vai fechar o círculo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Seis carreirinhas. Aqui é a primeira do círculo mágico. E fiz mais três de ponto sobre ponto. Cortei a linha. E deixei um pedaço pra costurar no corpinho da janinha aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Tá? Eu vou costurar a minha cabecinha aqui. E já volto pra mostrar. Com a linha preta, eu vou fazer um nozinho assim e deixar um pedaço de linha e colocar aqui na agulha. Vou passar aqui na cabecinha da nossa joaninha. E vou sair no mesmo sentido aqui do outro lado. Vou deixar aqui, ó. Na altura que eu quero a anteninha da joaninha. Eu vou observar pelo nozinho. Porque esse nozinho aqui será o finalzinho da anteninha, ó. Esse nozinho eu fiz uma correntinha e puxei o restante da linha que sobrou pra poder firmar, pra não desmanchar. Aí de cá, eu venho e faço como eu fiz aqui. Eu faço uma correntinha. Vou dar um pouquinho de trabalho pra fazer, porque já tá no... Ó, fiz a correntinha e passo a linha, puxo, que ele vai firmar o nozinho. Tá vendo? Aí ficou dessa forma. Aí aqui eu vou fazer o nozinho ficar bem juntinho. Ó, ficou bem juntinho. Eu corto aqui o excesso do fio. E vou usar essa cola aqui pra poder fazer a anteninha ficar durinha. Mas olha, já ficou bonitinho assim. Nem precisa utilizar cola, não. Porque na abelhinha, eu utilizei a cola. Eu utilizei a cola pra poder ficar bem durinha a anteninha, porque ela tava muito deitadinha. Essa aqui, como ficou menor a anteninha, ficou até bonitinho assim. Não precisa nem colocar a cola. E aí E aí E aí